Que pena, que pena, era minha lembrança Eu trouxe de herança do seu avô Mas deixa pra lá, eu vou esquecer A herança é você e você já voltou Obrigado Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocastes por um outro alguém Já não me convém processar aqui, mas não Eu vou comigo desse amor desfeito Solidão despeito e cruel disposto Um avião das nove, partirei chorando Vou deixar quem amo nos braços de outro Ao chorar Me darei meu adeus, porém juro por Deus que não quero verdade Se o prato de quem mais te quis Se faz muito feliz, faça a tua vontade E ao ver o avião sumir No espaço sumir, não vai chorar também Desde que eu choro sozinho A dor dos espinhos que a vida tem E ao ver o avião sumir E ao ver o avião sumir Que a vida tem Oh, mano, essa foi o improviso Essa realmente foi a primeira vez A próxima Legendas por sul VDM E aí 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 E aí